Item de número 3, processo 48.500.0028.68.2015.24. Trata-se de requerimento administrativo, interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, a CGTEE, com vistas a alterar a compra mínima de carvão mineral da usina termoelétrica, presidente Médici. Relator, diretor André Peptone da Nóbrega. A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTEE, por meio de carta de número 72, de 17 de abril de 2015, solicitou à SRG avaliar as alterações acordadas pela empresa com a Companhia Rio Grandense de Mineração no contrato de suprimento de carvão mineral da UTE Presidente Médici, compreendendo a redução da compra mínima de carvão para reembolso pela conta CDE. Em 25 de maio de 2015, mediante o ofício 79, a SRG informou não haver possibilidade de reduzir a compra mínima de carvão mineral da UTE Presidente Médici, consoante a legislação, e solicitou à CGTE estimar os custos incorridos para transportar o carvão para consumo em outras usinas beneficiárias da CDE. E em 5 de junho de 2015, por intermédio de carta, a CGTE solicitou à SRG da ANEL reconsiderar a recomendação do ofício 79 de 2015. Mediante nota técnica 116, de 13 de outubro de 2015, a SRG analisou o assunto e recomendou à diretoria da ANEL deferir o pleito da CGTE para reduzir a compra mínima de carvão das fases A e B da usina Presidente Médici, cujo combustível era subsidiado pela CDE. O processo foi pautado na 42ª reunião público-ordinária, realizada em 10 de novembro de 2015, e o assunto foi tirado de pauta por se entender necessário aprimorar a análise sobre a formação do preço apresentado pela CGTE. E por carta de 5 de fevereiro de 2016, a CGTE solicitou anuência da ANEL para a segunda redução da compra mínima de carvão de 800 mil para 200 mil toneladas ano. A CGTE, na carta de 23 de março de 2016, encaminhou manifestação à CRM visando negociar a redução da compra mínima de carvão para 200 toneladas ano para liquidar o estoque existente. A CRG, por intermédio da nota técnica 32, de 12 de abril de 2016, complementou a análise da nota técnica 116, de 15 e concluiu que o aumento do preço requerido de R$ 42,35 por tonelada para R$ 66,70 por tonelada pela redução da quantidade de 1,6 milhão de toneladas para 800 toneladas ano não refletia as mesmas condições aplicadas na negociação feita à época da entrada em operação da OTE Candidata 3, em 2011. Que o preço máximo para a compra mínima de 800 toneladas ano, referente à OTE Presidente Médicos, fase A e B, era de R$ 60,99 por tonelada aplicadas às premissas da negociação original. Que a compra mínima deveria ser reduzida para 200 mil toneladas ano, como proposto pela CGTE, em razão da quantidade de carvão mineral comprada e não consumida e da condição de restrição operativa da usina de Presidente Médicos nas fases A e B. E o processo foi pautado, assim, na 14ª reunião público-ordinária 16, realizada em 26 de abril. Porém, não foi deliberado, por se entender necessários mais estudos a respeito do assunto. Portanto, essa é a terceira vez que esse processo está sendo pautado. Mediante a carta de 11 de novembro de 2016, a CGTE informou à CRM que a diretoria executiva deliberara e o Conselho de Administração da CGTE anuíra a minuta do décimo termo de aditamento de revisão do contrato de fornecimento de carvão. Nesse termo, aditivo, a CGTE propôs preço de R$ 56,94 por tonelada, base em março de 2016, e compra a mínima de 1,2 milhão de toneladas. Essa carta consta da correspondência de 27 de janeiro encaminhada à ANEL pela CRM. A Eletrobras, por meio de carta de 22 de novembro de 2016, informou o preço de R$ 68,60 por tonelada para carvão mineral. Tal valor consta da previsão do custo para o ciclo 2017 da CDE, portanto, trata-se do valor total, carvão, transporte e atualização. E pela carta 161 de 2016, de 9 de dezembro de 2016, a CGTE informou que o preço de R$ 71,96 por tonelada, sendo R$ 60,00 por tonelada o carvão, R$ 5,42 o transporte e R$ 6,54 por tonelada a atualização, com base na nota técnica nº 51 de 2016. A CRM, por intermédio das correspondências nº 5, de 27 de janeiro de 2017, e 6, de 10 de fevereiro de 2017, informou a ANEL que discordava do décimo termo aditivo proposto pela CGTE e indicou o preço do carvão mineral em R$ 71,73 por tonelada. Na audiência pública 90, que foi realizada em 19 de dezembro de 2016 e 17 de janeiro de 2017, a ANEL acolheu subsídios e informações adicionais para aprovar o orçamento anual da CDE de 2017, considerando o preço do carvão R$ 71,96 por tonelada. E mediante a nota técnica nº 13, de 3 de fevereiro de 2017, a SGT e a SRG analisaram as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 90 e submeteram as conclusões à diretoria da ANEL. Como resultado dessa audiência pública, resolução no logatório de 2.202, de 7 de fevereiro de 2017, aprova o orçamento da CDE para 17, considerando o preço do carvão mineral em R$ 56,94 por tonelada. Por meio de ofício, de 30 ou 34, de 7 de fevereiro de 2017, a SRG informou a Eletrobras, na condição de gestora da conta CDE, a divergência do preço do carvão mineral negociado entre a CGTE e a CRM, solicitando manifestação quanto à razoabilidade do preço de aquisição do combustível estabelecido no contrato de suprimento, como determinado no parágrafo 4 do artigo 34 do decreto 4.541, de 2002. A Eletrobras, por sua vez, pela correspondência 455, de 13 de fevereiro deste ano, analisou o preço do carvão mineral adquirido da CRM e indicou o valor de R$ 71,96 por tonelada. Em complemento, a Eletrobras, por intermédio da correspondência de 26 de junho último, encaminhou estudos referentes ao preço de aquisição do carvão e transporte do carvão mineral da Uteca Andiota 3. Esse estudo, elaborado a pedido da CGTE e desenvolvido pela Fundação Luiz Enkler, indicou o preço do carvão em R$ 76,54 a tonelada, ou seja, R$ 68,26 a tonelada do carvão, R$ 5,42 o transporte, R$ 2,86 a atualização. A CRG, mediante nota técnica 92 de 2017, 2 de agosto, recomendou, em função do pleito da CGTE, para a redução da compra mínima e o aumento do preço do carvão mineral fornecido ao Teca Andiota 3 pela Companhia Rio Grande do Estado de Mineração, por reconhecer, para fins de reembolso pela conta CDE, o valor de R$ 73,28 a tonelada, válido para o período de abril de 17 a março de 18, como limite de preço total, carvão e transporte, do carvão mineral nacional adquirido pela Companhia Rio Grande do Estado de Mineração, pela Companhia CGTE, correspondente à compra mínima contratual de 1,2 milhão de toneladas ano ao relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na nota técnica 92, a SRG analisou a razoabilidade do preço do carvão mineral praticado pela CGTE para a operação da usina de Candiota 3 na condição de beneficiária da CDE, observando que o tal preço foi adotado no orçamento da CDE de 17 com base na análise contida na nota técnica 13. A SRG ressaltou que o exame realizado não discutiu a razoabilidade do preço do carvão mineral com base em parâmetros de custo de extração, beneficiamento e transporte do minério por não ser competência nem a expertise desta agência, e que tal análise era a responsabilidade da Eletrobras, como gestora da conta CDE, à época que, para tanto, utilizou o estudo produzido pela Fundação. A avaliação feita pela SRG objetivou definir o valor máximo do preço do carvão para reembolso pela CDE. Esse valor não está vinculado às condições contratuais que podem ser repactuadas entre CGTE e CRM. Segundo o verificado no relatório, a SRG se manifestou em duas notas técnicas sobre o preço do carvão adquirido pela CGTE. Na nota técnica 32, foi recomendado reconhecer até R$ 60,99 por tonelada, com a compra mínima de 2,5 milhões de toneladas ano para reembolso pela CDE. Ocorre que, na abertura da audiência pública 90, sobre o orçamento da CDE 17, foi considerado o preço do carvão de R$ 71,96 por tonelada, incluindo custo de transporte e atualização. O orçamento aprovado para a CDE 17 considerou o preço do carvão a R$ 56,94, sem incluir custo de transporte e atualização. Esse valor, com a inclusão do custo de transporte e atualizado, alcança R$ 68,60 por tonelada. Na nota técnica 13, que analisou as contribuições enviadas na audiência pública, foi esclarecido que, quanto ao preço do carvão mineral existente, existe uma divergência entre CGTE, que é o TE Presidente Médici, AIB e Candidota 3, e a sua fornecedora de carvão, que é a CRM. Primeiramente, a Eletrobras gestora, por meio da carta 3343 de 22 de novembro de 2016, informou que o preço era de R$ 68,60 a tonelada. A CGTE, por meio da carta de 2016, de 9 de dezembro, informa o preço de R$ 71,96 a tonelada. Todavia, posteriormente, em reunião realizada na ANEL, a CGTE comunicou à ANEL que está em negociação com a CRM para reduzir o preço do carvão. E, por meio de carta de 11 de janeiro de 2016, a CGTE informou à CRM que a diretoria executiva deliberou e o Conselho de Administração da CGTE anuiu a minuta do décimo termo de editamento de revisão de contrato de fornecimento do cavão. E, nesse termo aditivo, a CGTE propõe o preço de R$ 56,94 a tonelada e uma compra mínima de 1,2 milhão de toneladas. A CRM, por meio da correspondência de 27 de janeiro de 2017, informou à ANEL que não concorda com o décimo termo aditivo proposto pela CGTE. E, suposto, propõe-se que seja adotado, por hora, o preço de R$ 56,94 a tonelada e a compra mínima de R$ 1,2 milhão para o TE Presidente Mets, A e B e Candidata III. Além disso, na condição de gestora da CDE e considerando o disposto no artigo 12 da Resolução Normativa 500, recomenda-se que a Eletrobras seja incitada a se manifestar sobre a razoabilidade do preço de aquisição do combustível estabelecido no respectivo contrato de suprimento, conforme determinado no parágrafo 4º, artigo 34 da Decreta 4.541. A Eletrobras, ao se manifestar sobre o preço de aquisição do cavão, encaminhou um estudo elaborado pela Fundação Luiz Englert, propondo R$ 76,54 a tonelada, conforme resumido na tabela 1. Então, a gente tem a quantidade de tonelada a ano, o combustível, o transporte e a atualização. Aí, o preço está diretamente relacionado à quantidade de tonelada a ano. Transcreve-se a seguir as conclusões do estudo enviado pela Eletrobras. A gente faz consultar aqui no voto e verifica-se que, na conclusão desse estudo, que a alteração do valor do combustível de R$ 56,94 para R$ 68,26 decorre exclusivamente da premissa de não haver ganho de produtividade. E a premissa de não haver ganho de produtividade provém do desafio da CRM de fornecer o cavão pago no passado e não extraído. Destaca-se que os valores indicados correspondem exclusivamente ao preço do cavão, excluindo-se a atualização e transporte. Sobre tais conclusões, a SRG afirmou, com base no estudo da Fundação, que não considerar ganho de produtividade estava associado ao fato de a CRM ter recebido antecipadamente recurso da CGTE sem a contrapartida do produto, cavão mineral, e que as razões para isso poderiam ser justificadas por problemas operacionais ocorridos nas fases A e B da UTEA Presidente Médici e da UTEA Candidota 3. Ocorre que tais problemas operacionais são de responsabilidade da CGTE, portanto, não vinculam a obrigação da CDE com a beneficiária, que deve dirimir tais situações diretamente com o fornecedor de cavão, sem qualquer ônus aos consumidores que subsidiam o fundo CDE. Ou seja, a antecipação de recurso à CRM foi negociada diretamente entre esta e a CGTE. O ônus decorrente disso não deve ser alocado aos consumidores que suportam o subsídio da CDE, haja vista não terem sido demandantes dessa antecipação. portanto, não reconhecer qualquer ganho de produtividade não pode ser justificado pelo fato de ter havido antecipação do recurso por problemas operacionais da CGTE que impediu o consumo mínimo pactuado. A SRG destacou que analisara o preço do cavão mineral adquirido pela CGTE na nota técnica 3216 com recomendação de preço máximo de R$ 60,99 a tonelada sem transporte tendo como premissa a compra mínima de 2.500.000 toneladas ano 800 toneladas da fase A e B e 1.700 toneladas da fase C e segundo a superintendência a conjuntura se modificou com o fato da CGTE ter decidido encerrar as operações da fase A e B ficando somente com a operação na fase C e nessa situação a operação ocorreria com a previsão de extrair 2 milhões de toneladas ano com 1.200.000 toneladas ano sendo pagas pela CRM o restante 800.000 toneladas ambos seria entregue pela mineradora sem o respectivo faturamento de modo a quitar o minério pago no passado e não fornecido assim uma vez que a quantidade contratada de cavão mineral foi alterada significativamente a SRG aplicou o mesmo critério adotado na nota técnica 322016 para definir o preço com base na nova quantidade contratada de 1.200.000 toneladas ano de cavão conforme procedimento explicado a seguir primeiramente tomam-se duas referências de preços e quantidades em dois momentos diferentes uma no contrato inicial somente até presidente Médicos a fase A e B e outra após a entrada da Uteca de Alta 3 presidente Médicos fase C ocasião em que houve renegociação contratual com redução significativa do preço do cavão mineral em função do aumento da quantidade da escala o que possibilitava avaliar o custo fixo teórico do fornecedor do cavão então primeira referência era 59 reais a tonelada para 1.600.000 toneladas de extração e a segunda referência 51,50 para 1.600.000 toneladas de extração e 40,11 para 1.700.000 toneladas de extração para a fase C a superintendência baseada nessa referência de preço e quantidade considerando as situações pré e pós contratual em função do aumento da quantidade por conta da entrada em operação da Uteca de Alta 3 em 2011 estimou o custo fixo do fornecedor de cavão em 4.41.500.000 25.645 reais ano e o custo variável em 33,05 a tonelada em valores atualizados para abril de 2017 ao adotar essas estimativas de custo fixo e variável e ponderar a redução da quantidade para 1.200.000 toneladas ano a SRG calculou o preço médio da fase A, B e C e encontrou 67,65 centavos tonelada base abril de 2017 ao se adicionar a parcela de transporte de 5,63 consoante a carta 168017 da Eletrobras obtém-se então um preço de 73,28 reais toneladas então diante dos fundamentos expostos pela SRG entende-se que a sistemática de cálculo adotada pela superintendência está aderente por garantir a cobertura do custo fixo da mineração com base nos preços históricos e está adequada a cobertura do custo variáveis equivalente à nova quantidade de 1,2 milhão de toneladas a ano então a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48,500 0,0 28,68 2,15 de 24 voto por reconhecer para reembolso pela CDE o valor de 73,28 centavos a tonelada vale de abril de 17 a março de 18 como limite de preço total incluindo cavão e transporte do cavão mineral nacional adquirido pela CRM pela CGTE correspondente à compra mínima contratual de 1,2 milhão de toneladas de cavão ano é o voto em discussão só um comentário ou uma dúvida que essa no curso dessa análise dessas discussões tem aqui as manifestações da Eletrobras enquanto gestora do fundo CDE isso tudo foi feito num período que ainda ela era gestora imagino essa análise toda foi feita e a manifestação ela tinha essa competência ainda dada por lei não é isso? exato portanto até 30 de abril de 2017 aliás aqui é um trabalho que foi bem exaustivo parabéns a relator a equipe que de fato é uma discussão que vem de longa data e aqui envolvia realmente uma a necessidade de solucionar uma pendência que foi formada ao longo do tempo especialmente essa questão do pagamento por um carvão que não foi fornecido na verdade ele não sequer foi extraído então aqui tem que ter realmente uma regra de transição para resolver essa questão acho que ficou de uma forma realmente adequada bem em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer para reembolso pela CDE o valor de 73 reais e 28 centavos por tonelada válido de abril de 2017 a março de 2018 como limite de preço total incluindo carvão e transporte do carvão mineral nacional adquirido da companhia rio-grandense de mineração a CRM pela companhia de geração térmica de energia elétrica CGTE correspondente a compra mínima contratual de 1 milhão e 200 mil toneladas ano próximo item e e só